Uma etapa muito importante para a história do nosso DVD Sorriso Eu Gosto ao vivo no Maracanazinho foi o EP Riscos e Certezas. Em busca de novas diferenças de áudio, demos um pulinho lá em Nova York. Fomos procurar o estúdio Avatar, um templo da boa música mundial. Muita fera já gravou nesse lugar. A gente estava super empolgado. Pegamos mais uma entrada e mais uma saída, mais uma cidade, mais um país. Vamos nessa, mais um show. New York City, brinca. Fazer o EP Riscos e Certezas foi uma alegria para a gente. Seis músicas que ganharam vida própria e caíram no gosto dos fãs. Teve uma que foi parar na novela. Uma outra música contou com a participação da dupla Jorge e Matheus, Guerra Fria. Essa música chegou para a gente durante a turnê Sorriso 15 Anos na Europa. Chegou no meio da estrada. A gente estava saindo de Milão, se encaminhando para Zurique. Aliás, graças à tecnologia, conhecemos também a capa do nosso EP quando estávamos lá em Nova York, em pleno estúdio Avatar. O Bruno recebeu a capa por e-mail e reuniu a diretoria para trocar uma ideia. Aqui, todas as informações têm alguma coisa em comum com o projeto. Então, você tem as letras. Na verdade, o que ele quis colocar é que esse disco, para a gente, tem um significado muito literal. Então, pelas letras, pela forma musical que ele foi construída. Então, ele queria colocar isso para cá. A gente tem uma equipe de fera em todas as áreas. Na parte gráfica, aqui fazendo esse vídeo. E na parte musical, só monstro. Claro, se a gente prepara um trabalho pensando em nosso público, queremos estar sempre entre os melhores. Por isso, senhores, com vocês, Mr. Mark, Exit, Goodchild, o nosso técnico no Avatar Studios. Olha só o currículo do cara. Os artistas principais que eu trabalhei com são Akon, Michael Jackson, Usher, Jesse Jay, Whitney Houston. Muitos cantores grandes. Devido a grande lista de artistas que o Mark já gravou, resolvemos brincar com ele e ensinamos uma gíria bem brasileira. Sou pica. Pelo visto, o cara já está cheio de suim. Esse já entrou para a família Sorriso. Eu lembro as melodias, então eu acho que ele falou em línguas para mim que eu sabia como falar. Quando eu ouvi cada música, eu poderia cantar para mim. Então, isso me fez sentir feliz. E foi positivo e, tipo, eu sou um dançador ruim, mas eu queria cantar quando eu ouvi. Eu queria, sabe, fazer um pouco de coisa. Eu não posso, mas. E a nossa aposta deu resultado. O sonho de cantar com o Brian McKnight está virando realidade. No momento em que ele entrou no estúdio, deu para ver que nada é impossível para quem acredita. E agora é só ele cantar a música para a nossa gravação dar certo. Mas para quem chegou até aqui, meu camarada, essa é a parte mais fácil. E agora é só ele cantar a música.